Olá pessoal, eu sou o Marcos e esse é mais um vídeo sobre dicas de CorelDRAW. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade no vídeo sobre a ferramenta texto. Segue aí! Eu vou pegar um outro título aqui, que eu não separei a imagem para o próximo tópico, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui reto. Mas aqui o meu subtítulo está curvo, então como é que eu desfaço isso? Texto, endireitar texto. Está abaixo, aqui ó, ajustar texto ao caminho e logo abaixo endireitar texto. Pronto. Está do jeito que eu queria. Eu venho aqui. Pronto. Agora eu vou fazer uma outra caixa aqui, tá? Eu vou fazer uma caixa azul, azul escuro. Para não ficar refém desse formato aqui. Então, ó, eu tenho aqui essa caixa azul. Eu vou fazer uma ferramenta, uma moldura de texto vazia, CTRL K. E agora eu tenho a caixa azul e eu tenho a minha caixa de texto aqui também, né? Clico e arrasto para cá. Copiar todas as propriedades. Lembra que eu expliquei, ó. Eu clico com o botão direito e arrasto com o botão direito até aqui, essa caixa de texto. Copiar todas as propriedades. Então todo o texto que eu digitar aqui já vai estar nessa fonte, já vai estar nessa cor e já vai estar nesse tamanho. Então eu vou lá no texto da zeladoria. Eu vou até colocar um pouco maior para poder explicar isso para vocês, ó. Vou colocar grandão mesmo. Diminuir a caixa de texto. Tá aqui. Pronto. Agora, olha só que legal, gente. Temos uma caixa de texto aqui cortando texto, né? Comendo textos. E eu preciso continuar. Então eu tenho um espaço aqui bem legal para continuar esse texto, tá? Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou criar uma outra caixa de texto aqui. Não, isso aqui é quadrado. Pronto. Criei uma outra caixa de texto do outro lado. Pronto. Agora se preparem para a mágica. Cliquei aqui, né? Segurei o shift e cliquei na anterior. Ferramenta texto. Moldura do texto de parágrafo. Vincular. Está vinculado. Então tudo que está escrito aqui vai para cá. Já está escrito aqui só porque está branco. Tá bom? Então o que eu faço? Eu vou selecionar tudo. Todo o meu texto. Vou colocar numa cor que eu enxergue. Então está tudo vermelho, ó. Então eu não precisei redigitar do outro lado o que faltava. Isso daria muito trabalho. Então essa caixa de texto aqui, ela está vinculada a essa. Olha aqui essa linha mostrando o vínculo, né? Tudo que termina aqui vai dar continuidade aqui. Então, ó. Parece que ainda tem alguma coisa cortando. É só o enter, ó. Deletei aqui. Puxa mais para cima. E você vê que não tem mais aquele... Aquela caixa vermelha, né? Dizendo que está cortando o texto. Não tem mais, ó. Está vendo? Então eu vou pegar a parte do texto. Que é essa daqui. E vou pintar de branco. Vou pegar essa parte aqui. E vou pintar de azul. Esse azul aqui. Tá bom? Se eu quiser editar alguma coisa, eu não preciso me preocupar com isso daqui, ó. Porque conforme eu vou... Eu vou voltar no vermelho aqui para vocês verem isso. Conforme eu for editando aqui... Vamos supor que eu quero deletar essa parte aqui, ó. Se eu deletar, tudo isso que está aqui vai vir para cá, ó. Está vendo? Control Z. Aqui a gente tem, ó. Nossos zeladores são treinados. Pá, 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 pá. Vou deletar aqui, ó. Nossos zeladores são treinados para identificar e resolver problemas. Está vendo? Então, vocês veem aqui, ó. Que é uma ferramenta muito legal, diferente da ferramenta texto artístico. Que me ajuda a trabalhar o texto junto com o meu design. Entendeu? De uma forma mais fácil. Tá? Então, eu vou voltar aqui, ó. Isso aqui vai virar branco de novo. E isso aqui vai virar azul. Tá? Vamos para mais uma ferramenta. Não era esse azul, não. Vou colocar preto aqui porque não tem texto. Não tem texto ainda azul, né? Só o título. Esse texto aqui está preto. Eu vou manter esse padrão. Então, ó. Eu vou chegar um pouquinho mais para cima para colocar um título aqui, igual eu coloquei no limpeza. Eu vou clicar aqui, ó. Eu vou colocar logo todos os títulos, tá? Descer um pouco a zeladoria. Isso aqui eu vou deixar aqui mesmo. E esses dois aqui eu vou circundar também. Antes eu vou copiar o texto certinho. Então, eu tenho segurança. Manutenção predial, que é o título maior que a gente tem aqui. Tomara que caiba nessa bolinha. Portaria. Pronto. Então, eu vou clicar aqui. Texto. Ajustar texto ao caminho. Jogo aqui, ó. Pronto. Colocar um pouquinho mais afastado por causa do cedilha. Tá? Colocar um pouco mais inclinado para cá por causa do arabesco ali do canto para ele não pegar. Pronto. Clico aqui na bola, que eu vejo que tá selecionado o texto junto. Ctrl K. Mesma coisa nos outros. Então, gente, vamos criar o nosso texto aqui e eu vou ensinar mais um pulo do gato dessa ferramenta. Tem aqui a ferramenta texto. Deixar aqui. Copiar isso daqui, ó. Todas as propriedades do jeito que eu ensinei. Agora, olha que legal. Eu vou selecionar esse objeto aqui e eu vou vir aqui em cima, na barra de propriedades. É necessário que a ferramenta seleção esteja ativa. Então, a gente seleciona o objeto que a gente quer fazer isso. E vem aqui, ó. Circundar texto. Tá? Aqui temos o contorno e aqui temos o quadrado. Eu prefiro usar o contorno porque fica mais interessante de trabalhar. O texto flui para a esquerda. Então, esse objeto, toda vez que ele chegar perto de um texto, ele vai jogar esse texto para o lado esquerdo. Aqui é para o lado direito. E aqui ele vai entrar no texto e jogar o que está na esquerda para a esquerda e o que está na direita para a direita. Então, eu vou selecionar aqui o primeiro. O texto flui para a esquerda. E aqui tem até a distância que o texto tem que ficar. Eu vou deixar padrão mesmo. Então, vem aqui, ó. Caixa de texto aqui. Vamos lá no segurança. Segurança, segurança, segurança. Aqui. Selecionei. Copiei. E colei. Eu vou diminuir esse aqui um pouquinho mais. Desse jeito aqui. Aumentar a caixa de texto. Vou deixar assim. Desse tamanho aqui está bom. Então, ó. Ajustar texto à moldura. Pronto. Ele ficou do tamanho que eu queria. Eu vou pegar esse objeto aqui e aumentar o índice aqui de distância. Eu vou colocar para 5 milímetros, tá? Pronto. Para ficar um pouco mais separado do meu segurança, tá? Vou pegar esse segurança aqui, ó. E vou girar ele para o outro lado. Porque não tem problema ele pegar nesse arabesco aqui. Pronto. Bem melhor. Está aqui. Esse daqui não tem como fugir. Esse daqui é muito grande para tirar ele, né? Opa. Vou deletar aqui. Pronto. Já não estou mais cortando nada. Você vê, ó. Tudo é caixa de texto. Só que não tem nenhum com aquela linha me dizendo que está cortando texto. Vamos para o próximo. A gente coloca aqui, ó. Vou copiar esse daqui mesmo, tá? Esse daqui para aproveitar espaço. Eu vou fazer uma caixa. É, eu vou fazer uma caixa aqui. Porque isso aqui vai atrapalhar a leitura. Então, eu vou fazer assim. Desse jeito. Até embaixo. Vou tirar as pontas, né? Jogar ele para cima. Diminuir um pouco. Pronto. Seleciono aqui. Ah, antes de eu perder esse texto aqui. Eu vou mostrar para vocês, ó. Como é que se centraliza dentro da caixa de texto. Você vê que ele sempre começa de lá de cima mesmo. E o espaço que fica sobrando, ele fica todo para baixo. Mas eu tenho como centralizar tudo isso verticalmente. Que é bem aqui, ó. Propriedades de texto. Aqui, ó. Vou na moldura. E aqui do lado, ó. Alinhamento vertical. Aí eu clico aqui, ó. Centralizar alinhamento vertical. Então, ó. Se eu aumento para cá. Você... Opa. Pegou aqui, né? Então, ó. Se eu aumento ele ou diminuo. Ele sempre vai ficar centralizado. Isso aqui é muito legal. Porque eu faço a caixa de texto. Do tamanho total do espaço que eu tenho para escrever. E quando eu escrevo, eu deixo ele centralizadinho. Eu não preciso ficar centralizando a caixa. O texto já está centralizado. Tá? Vamos voltar aqui para a caixa. Agora eu vou apagar. Porque isso aqui é da segurança. Vamos para manutenção predial. Copiou. Colou. Ainda está grande, né? Ainda está... Pô, só condições. Olha só. Eu vou deletar aqui depois do condições. Vou deixar desse tamanho mesmo. Vou tentar aumentar um pouquinho a minha caixa. Desse jeito. Pronto. Vou jogar isso aqui um pouquinho para cá. Tomar cuidado para não pegar muito na dobra, né? Aqui, ó. A gente vai aumentar para cá. E jogar esse rapaz para cima dessa caixa que eu for fazer. Tá? E eu vou copiar essa cor aqui. Não foi. Agora foi. Pronto. Tirar o contorno. Tá aqui. Pronto. Agora, para finalizar a portaria, né? Ainda está aquele efeito centralizado. Você vê que tem espaço em cima e tem espaço embaixo. Temos aqui... Vamos deletar. Aí a gente vem na portaria. Vai até o final. Copiou. E colou. É bastante texto, né? Aqui, ó. Pronto. E está aí a nossa arte, tá? Nosso portfólio. Aqui fora vai ficar assim mesmo, tá? E aqui temos as exemplificações do que a gente pode fazer com a ferramenta texto. Aqui, nesse exemplo que eu dei, não tem como fazer isso que eu vou falar agora. Mas, você pode fazer nessa ferramenta aqui de vínculo. Você pode vincular mais de um. E você pode vincular mais de um em outras páginas. Então, olha. Digamos que eu estou fazendo um livreto de várias páginas. Eu vou criar uma terceira página aqui, tá? Eu vou criar até uma quarta página. Para vocês verem como é que é. Então, ó. Eu vou... Eu sei que eu fiz aqui. Está bonitinho. Mas eu vou desfazer isso daqui, ó. Eu vou diminuir para ficar faltando. Então, eu vou criar mais uma caixa de texto. Volto a ferramenta seleção. Para fazer isso que eu vou fazer agora, é necessário que a segunda caixa de texto seja selecionada primeiramente. E depois a primeira. Seguro shift e clico na primeira caixa. Aí eu venho em texto. Moldura, texto, parágrafo. Vincular. Aí está vinculado. O texto que está faltando aqui, ele está vindo para cá. Então, ó. Eu clico na segunda caixa de texto. Eu posso colocar ela em qualquer outro lugar. Ela não está presa a um lugar. E se eu tirar ela do lugar, ela vai desvincular. Não. Ela não vai perder o vínculo. Eu posso mudar ela de tamanho. De posição. E ela não vai perder o vínculo. Tá? Vínculo. Então, vamos lá. Eu deixei ela aqui fora da caixa. Vou para a página 3. Vou colocar ela aqui. Olha só. A primeira está na página 2. A segunda está na página 3. E elas ainda estão vinculadas. Tá? Ah, mas ainda não terminou. Vou fazer uma outra caixa aqui. Fiz de quadrada. É mole? Fazer uma outra caixa de texto aqui. Tá? Ferramenta Seleção. Seleciono a terceira, a segunda, né? No caso, a segunda caixa, a vazia que eu criei agora. Segura o Shift. Clico na anterior. Aqui mostra o primeiro vínculo dela. Está escrito aqui, ó. Página 2. Significa que ela está começando lá na página 2. Tá? Então, ó. Eu clico lá na ferramenta Texto. Moldura Texto Parágrafo. Vincular. Observe, ó. Que aqui ele vai mostrar... Ó. Vou colocar aqui. Aqui não dá para ver direito. Só que aqui tem uma setinha apontando daqui para cá. Tá? Se eu fizesse ao contrário, se eu selecionasse esse primeiro e depois esse, o vínculo seria daqui para cá. Ou seja, o texto ia ter que começar aqui e terminar aqui. Tá? Então, por isso que você tem que selecionar a segunda caixa de texto primeiro e depois selecionar o anterior. Tá? E eu vou fazer mais uma vez. Clico no segundo. Jogo para fora da página. Vou para a página 4. E está aqui. O meu texto é um texto só. Mas ele está começando aqui. Está dando continuidade aqui. E está terminando aqui. Isso é ideal para você fazer livreto, galera. Você já tem o texto pronto. Está lá no Word. Está tudo revisado. Corrigido. Todas as correções de português necessárias. E aí está lá. Como está aqui no meu bloco de notas. Então, você pode muito bem fazer o seguinte. Você pode fazer todo o seu design. Entendeu? Você pode colocar um fundo. Umas imagens. Igual você viu aqui como eu comecei. Eu comecei aqui com essas bolinhas aqui mostrando os serviços. Aí você cria todas as caixas de texto com vínculo. Do começo ao final. Aí o que você faz? Você vai lá no Word. Copia tudo. Copiei tudo. E colei tudo aqui. Ela vai automaticamente pegar todas as caixas de texto que você criou vinculada. Isso aqui é muito show de bola, gente. É uma ferramenta muito legal. Então, eu uso e recomendo você usar caixa de texto. Mas tome muito cuidado com essa questão de aumentar e diminuir. Você vai perder texto aqui. Diminuir, mudei o tamanho. E já apareceu para mim aqui o pontilhado vermelho. Isso daqui é um risco, por assim dizer. Mas é muito útil. Tá legal? E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa sua curtida aqui embaixo. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também. Toda dúvida é válida, gente. Pode deixar sua dúvida aqui. Porque no Corel e na Vida, sempre há um aprendizado. Valeu!